Tem mais negativo, tem por aqui Não, não já vou comprar não Isso eu tô aqui até amanhã, amanhã eu tô lá Esse branquinho é pra aqui Ela vai embora hoje Não, vamos lá Esse aí é pra aqui Pra capivar É, pra capivar é a capivar A banha é aqui Isso aqui é difícil Isso aqui é difícil Aqui Aqui é cascavel Cascavel Aqui é o óleo do vaso É o óleo do vaso Olha a banha A banha Casca Essa casca aqui é de que? Isso aí é pierre santa, amigão Perguntou muito bem Isso aí fica a que é pierre santa? Para o rins, para o figo O rins inflamado, figo inflamado Inflamação Faz chá é? Faz chá e toma É amorrói aqui, a miurinha aqui É não É amorrói É amorrói É amorrói E a mais menor verma que tem existe é essa O que é que serve isso aqui? Isso aqui é a cabacinha Cabacinha? Pra que serve aqui na quina? Pra todo tipo de dor A mulher tá com dor Pra descansar e não quer descansar Ela toma É amargo demais É É amargo demais A mulher fica no caminho pra fora Aqui? É Toma pra tampar aquele lixo Não tem bom A coluna do pé Pra parecer na hora E o senhor é natural de onde? Aqui, pra encher aqui Pra encher aqui Não tem baranhar 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 Se é vinho ou mais golo? Vamos tentar essa? Tá vendido Meu Deus Eu tô indo embora hoje Eu não vou não Eu não vou não Eu tô indo pra cá É Eu fui no caipão E o senhor vem de onde? Tá vindo de onde? O dia do passado já tá no posto há muitos anos O dia do passado já tá no posto há muitos anos O dia do passado já tá indo pra São Paulo já E o senhor vem de onde? É Meu acabeu não chega a ver Muito Saúde, papai, prestar e vender É porque pessoas que não davam a luz contra o maté A outra aqui, essa aqui não Porque a outra não é pra beber não Antes de pressão Se fosse com água ela não tinha pressão Tinha Agora era porra de azeda Ela já tinha matado muitas pessoas Ela tava na cadeira Tem que ter muito tempo pra descrever Olha o cheiro dela com o cheiro da porra Essa vermelhinha é o que? É o olho da Cascavel Da Cascavel? Aqui é o Baço Bálsamo? Baço É né? O que serve isso aqui? Estalecido, coceira e ferimento A bebê não serve Você aprendeu essas coisas tudo de onde? Maranhão? Não, é uma película a minha sabedoria Me enfanquei com ninguém Aqui, não briga Ê Eu até não vou descolar não Porque eu estou vendo Assistência dessa e não vendi nada E ele também Só é bonita daqueles dois cérebros que tem aí fora Tá certo E aí tudo aqui é tudo assim Beleza Essa sementezinha pequena preta Sai pra quê? Vai me respeito Porque vai pra currar Essa semente preta lá sai pra quê? Essa aqui é pra fazer esse olho aqui irmão Olha Onde é esse olho? É né? Aí é o que? Esse olho é o que? Pinheira Santa dessa planta aqui Essa semente é da aldeia Essa semente é da aldeia? É Aqui com a semente Ela é natural de onde essa Pinheira Santa? Do Pará Do Pará né? É Tudo bem É Isso aí Isso aí Isso aí é pra morroia E a posta Bola Rapaz Se eu sei que não dá valor a planta do mar Ele não dá valor mais nada do mundo E qual a finalidade desses rabos ali? Olha Eu faço O homem fazia um carro Ele fazia um avião Fazia um trator Fazia uma bicicleta Eu quero ver ele fazer uma planta dessas Ok Isso aqui é obra da natureza Dado por Deus Isso aqui é a planta Eu tô assim Eu tô assim Até amanhã Bota lá Bota um cara aí E esse chifre aqui Que que é esse? Isso aí é de Da tumba Da tubola Pra quem são? Tá tomando aqui Bola é o que se vai daqui Fica aqui É uma bola É Não escolhe não É o amarelo é o carcavel É 10 minutos Agora simbola Não diga ninguém É melhor botar o dedo na boca Pra carcavel vira Não diga um pra ser desse não A gente vai mudar A gente vai mudar A gente vai mudar A gente vai mudar Cuidado Pra não estragar a barra Já lembra João Patrulhar a cabeça Patrulhar a cabeça Patrulhar a cabeça não É só você botar uma peruca Vai dar um cabaré aqui Vai fazendo um cabaré Vem fazendo um cabaré Ah é Eu respeito Eu respeito Isso aqui né cabaré Já venho Você vai cair fora também ACA BUNCHER DEITOR Pare Que tá vendo com minha cara não Tá ouvindo sapato Você é um piratinho sapato Deu o dónio da sua cara aqui Viu Coloca o pilata para a minha caraca Faz cair fora Pode cair fora Pode cair fora aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto